A conversa hoje é com uma das maiores autoridades da Igreja Ortodoxa no Brasil, Dom Damasquinos Mansur. Ele esteve em Rio Preto celebrando uma missa solene e falou sobre a importância de se falar sobre o Natal, o real significado do Natal para as crianças e como criar esperança nesse mundo de guerra. Você fez duas perguntas. A primeira pergunta é sobre as presentes, a troca de presentes no tempo de Natal. Essa é uma coisa muito legal e importante, mas o mais legal que nós sabemos é o presente do Natal, o presente verdadeiro do Natal. Infelizmente, esses dias, só concentrando nos presentes que o Papa Noel traz. Este é bom, dá alegria para as crianças, que nós temos também crianças, ser alegres. Mas, mais importante, ser alegres é uma coisa básica. Tem significado da festa. Qual é a festa? A festa do nascimento de Jesus. O que significa o nascimento de Jesus? Significa Ele nasceu para a nossa salvação. Ele veio, nasceu na Gruta de Belém como uma criança, para dar essa dignidade para as crianças, para dar para as crianças uma figura dizendo, olha, eu nasci como vocês, eu gosto muito de vocês, eu sou amigo de vocês, vocês também, meus amigos também. O mais importante, o povo, os pais, os mães, fala assim, o presente do Papa Noel é bonito, dá alegria, mas o presente mais importante é o presente eterno. Este é o presente que Jesus trouxe para nós. O que trouxe Jesus com o seu nascimento? Deu para a nossa vida eterna. Trouxe a salvação. Salvação significa nós podemos viver para sempre com Jesus Cristo. Ele desceu para nós. Ele fez esta união entre o seu e a terra, entre os celestes e terrestres. Ele fez esta união. Por isso nós, isso tem que ensinar para nossos filhos, nossas crianças, quando celebram esta festa do Natal, para ter um significado dentro deles, lembrando o aniversariante. Não é o Papa Noel. O que significa uma festa do aniversário sem presença do aniversariante? Não tem significado. Por isso, fala onde é o Jesus, tem que ver onde é Jesus em todos os nossos atos, em todas as nossas festas, em todas as nossas alegrias. A segunda pergunta que você falou sobre o que teu desejo para o ano 2023? Olha, infelizmente, este mundo está conturbado. Tudo, tudo. No Oriente, no Ocidente, em todo lugar. Nós não queremos a guerra domina, a guerra que destruir todos. Não destruir um parte, que outra parte viva na alegria. Destruir todo o mundo. Por isso, nós queremos que a paz que Jesus trouxe do céu para ser adotado pelos todos os dirigentes deste mundo, esta melhor coisa para a vida do ser humano, que foi criada na imagem, a semelhança de Deus, como dizia o Evangelho. Isso que nós desejamos para o ano 2023. A paz domina nossa igreja, nosso mundo, nossas regiões, o mundo inteiro. Porque, no nascimento de Jesus, como disse o cântico de hoje, a natureza toda encanta. As montanhas, as árvores, todo mundo encanta com alegria. Por que nós? Matamos esta alegria, fazemos coisas em contra de alegria. Queremos alegria. Se não tem paz, não tem nada. Depois, tem que pedir a paz de bem de alto, paz divino. Não é a paz que a gente conversa aqui entre eles. Esta paz de interesse, não é a paz verdadeira. A paz verdadeira, a paz verdadeira é aquele que vem, o Senhor Jesus, vem de Deus, que é encarnado na terra para plantas de paz.